Às vezes a gente pega, quer mudar a nossa vida, quer alcançar algum tipo de resultado, vai lá, compra um curso, depois compra um livro, aí depois compra outro curso. Começa até a aplicar aquelas coisas, né, o que a gente aprendeu na nossa vida. As coisas começam a andar no primeiro momento e quando vê em um piscar de olhos, nós voltamos à estaca zero. E aí vem aquele desânimo, né, nossa, eu nunca consigo fazer nada, não consigo fazer nada direito, mais um curso que eu desisti, mais um livro que tá lá jogado na estante. A questão, gente, é que nós aprendemos a viver, a pensar, nos comportarmos de uma certa maneira e mudar isso requer muita energia. E também requer uma alta dose de autoconhecimento. Isso é uma coisa que as pessoas tendem a falar que precisam, tendem a falar que estão no processo de autoconhecimento, mas nem sempre essa jornada pra elas é muito efetiva porque elas não sabem exatamente o que elas precisam conhecer. E aí, no caso, partindo de uma perspectiva cognitivista, muitas dessas pessoas não aprenderam, inclusive, a identificar que alguns pensamentos que elas podem estar tendo durante esse processo são pensamentos que evocam emoções, que fazem com que elas retornem pra comportamentos antigos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem certos erros de pensamento ou distorções cognitivas que acabam fazendo com que os nossos pensamentos não estejam tão alinhados assim à realidade. Alguns desses pensamentos podem, inclusive, prejudicar o nosso processo, né? Por exemplo, num processo de emagrecimento, ou eu nunca mais vou conseguir comer nada que eu gosto, ou então eu só posso comer tudo que eu gosto. E tá faltando ali um meio termo, que é, por exemplo, às vezes você vai poder comer o que você gosta, e às vezes não, em determinado contexto. Mas você não precisa ser nem 8 nem 80. Você pode ter ali um pensamento catastrófico, do tipo, você erra uma vez e já pensa nossa, nada nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir fazer isso, aí você se sente mal. E aí, no que você se sente mal, o seu comportamento é, muitas vezes, furar de vez a dieta, desistir da dieta. E, às vezes, nem você se dá conta de que eles estão passando pela sua cabeça, porque você não aprendeu isso, você não aprendeu a avaliar. Você simplesmente reage a eles e acredita que eles são verdade e pronto. Então, o processo efetivo de mudança não pode ignorar o processo de autoconhecimento e, nesse sentido que eu tô querendo passar pra vocês, o processo de autoconhecimento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, o contexto em que estamos inseridos. Então, antes de você se engajar em algum grande processo de mudança, pare pra pensar. Verifique se você precisa de ajuda. Pedir ajuda é extremamente efetivo. E, se necessário, procure, sim, a ajuda de um psicólogo pra te ajudar a entender. Isso não vai ser uma garantia de mudança, mas, provavelmente, vão aumentar as probabilidades de você conseguir se engajar naquilo que precisa ser feito. E aí E aí